Lando Norris criticou Lance Stroll, menosprezou o recorde do Hamilton, foi cancelado na internet e depois pediu desculpas. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e hoje nós vamos falar sobre essa geração de pilotos que não tem muita personalidade na Fórmula 1. E antes de começar, só quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa daqui que eu estou usando, entre outras, é só clicar no card aqui em cima que você vai direto na loja e as camisetas que estão em promoção, então aproveite lá. Bom, Lando Norris teve um final de semana complicado. Primeiro, ele se envolveu numa confusão com o Lance Stroll em uma disputa na corrida, onde o Stroll tentou ultrapassá-lo por fora, os dois acabaram batendo, o Stroll rodou e o Lando Norris teve essa corrida prejudicada. E no calor da disputa, o Lando Norris no rádio falou, soltou os cachorros para cima do piloto canadense, dizendo que, poxa, ele não aprendeu com o acidente que ele teve na sexta-feira com o Max Verstappen, muito parecido com isso. Aliás, ele não aprende nunca, isso é comum com ele. Depois, pós-corrida, Lando Norris foi entrevistado e perguntado sobre o recorde de Lewis Hamilton de vitórias, 92 vitórias, superando o Michael Schumacher. E o Lando Norris basicamente falou, olha, para mim isso não faz diferença nenhuma, estou muito feliz por ele, mas o Hamilton tem ali um carro superior, pilota um carro superior, tem que disputar, tem que ser melhor que um ou dois pilotos só, então fica, entre aspas, mais fácil conquistar esses números. E aí, obviamente, Lando Norris foi cancelado, que é outro termo que eu detesto, na internet, pelas pessoas. Olha, ai, Lando Norris, não seja esse tipo de pessoa, meu Deus, oh, Lando Norris, que absurdo, meu Deus, decepcionado com você. Enfim, pessoas que não aceitam que Lando Norris tem uma opinião diferente da dele. Eu não estou aqui dizendo se o Lando Norris falou a verdade, se ele está certo ou se ele está errado. Eu, pelo menos com relação, primeiro com relação ao Stroll, ele estava no meio da corrida de cabeça quente, fala mesmo. Enfim, não acho que o Stroll comete tantos erros assim que prejudicam outros pilotos, mas ok, aconteceu. Mas tem outro problema que me incomoda, é que essa geração de pilotos, eles não querem ter trabalho na pista. Eles querem ultrapassar com o DRS, ou seja, abrir a asa, passar e que o piloto da frente nem se defenda. Quando tem uma briga, quando tem um roda com roda, independente de qualquer piloto, todos eles reclamam. Se o cara forçou a barra um pouquinho, jogou um pouquinho para o lado, espremeu um pouquinho, já é aquela choradeira no rádio pedindo punição. Olha, ai meu Deus, ele me colocou 10 centímetros na grama, punam ele. É um absurdo e as pessoas defendem isso. E sobre o Lewis Hamilton, olha, o Lewis Hamilton, claro, ele tem o melhor carro, mas todos os pilotos que venceram campeonatos, ou quase todos, tinham o melhor carro. E é mérito do Hamilton ter o melhor carro. E se o Hamilton não tivesse o desempenho no melhor carro, ele estaria fora. O Lando Norris, quando se a McLaren voltar a ser o melhor carro, também vai ter o melhor carro, vai ganhar corridas. É assim que funciona, ok. Mas ele não tem obrigação nenhuma de falar, nossa, Lewis Hamilton, que legal, você é um gênio, você é lindo, você é maravilhoso, parabéns, você é um fenômeno. Ele não tem obrigação nenhuma de falar isso, ele pode simplesmente achar que não. Ele só ganhou por causa do carro. É direito dele, é opinião dele. Você pode discordar, mas não pode querer ofender a pessoa, julgar o caráter da pessoa por causa de uma opinião que você discorda. Mas o pior, o que mais me irrita é o Lando Norris, e não só o Lando Norris, mas outros pilotos se rendendo a esse tipo de coisa. Obviamente, recomendados por assessores de imprensa. Isso me lembrou uma série que eu terminei de assistir agora, que tem na Amazon Prime, chamada The Boys. E a história é a seguinte, são super-heróis, que são agenciados por uma empresa, que precisam fazer, precisam, perante ao público, nas redes sociais, mostrarem o quanto eles são bonzinhos, o quanto eles são ótimos, o quanto eles são lindos, mas que, por trás das câmeras, fora da vida real, não são bem assim. São, inclusive, até pessoas muito ruins. Então, me parece muito isso. Ou seja, você precisa... Ele falou aquilo espontaneamente, e aí deu a repercussão negativa, por causa de pessoas chatas, que ficam enchendo o saco por qualquer coisa, que não aceitam o contraditório. E aí, com certeza, deve ter sido recomendado, deve ter sido... Esqueci a palavra agora, pelos seus assessores de imprensa. E ele foi lá depois e falou, olha, gente, queria pedir desculpas por coisas que eu falei. Ai, eu não sou esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa, Alano Norris? O tipo de pessoa que não tem personalidade para falar a sua opinião sem se preocupar com o que os outros pensam? Opinião que... Você não deu uma opinião, assim, tipo, nossa, eu sou a favor de assassinar pessoas. Não, você não falou isso. Aí não é opinião. Agora, você dizer que você acha que o Lewis Hamilton, sei lá, ganhou só por causa do carro, que você acha que o Stroll erra demais, você tem todo o direito de dizer isso. Porque aí, é uma geração de bananas. Essa geração de pilotos é uma geração de bananas. Porque não aceitam, não tem culhão para falar, não, eu falei mesmo e acho isso e vocês que se danem aí, vocês que lutem. Isso me lembrou, por exemplo, o que aconteceu no começo do ano, quando o Lewis Hamilton cobrou publicamente os pilotos por falarem sobre o racismo. Aí o Leclerc foi lá e falou. Aí o Ricardo foi lá e falou. E falou por quê? Você não é obrigado a falar. Você não é obrigado a falar. Então fala quando você quer, quando você acha. Não queira agradar todo mundo. Ai, meu Deus, que lindo. Eu preciso agradar todo mundo. Isso é extremamente irritante. Felizmente, ainda nós temos pilotos como o Kimi Raikkonen, no grid, que fala o que quer, não está nem aí para ninguém e não se rende a essa baboseira de ser legal com todo mundo em redes sociais. E muito mais ainda o Sebastian Vettel, que sequer tem rede social para ficar dando suas opiniões publicamente sobre tudo o que pensa. Ele foi lá, ajudou o Hamilton, concordou com o Hamilton ali, apoiou a questão do Hamilton e está tudo certo. Ninguém o criticou porque ele não foi nas redes sociais se manifestar. É realmente uma coisa chata. Então é isso que eu queria dizer, realmente. Eu queria comentar sobre isso porque eu achei isso tão besta, tão besta de pilotos que não têm personalidade. Como você vê o Max Verstappen? O Max Verstappen, no começo, eu não gostava muito dele porque ele falava muita bobagem. Falava muita bobagem e eu falava, meu Deus, como esse menino fala bobagem? Mas mesmo ele falando muita bobagem e eu discordando dele, eu admirava por falar o que pensa. Assim como, por exemplo, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, eu acho que ele fala tanta bobagem, mas ele fala o que ele pensa. Mesmo eu discordando 99% do que ele fala. Mas parabéns, Jacques Villeneuve, você é um cara de personalidade. Você viu, teve esse tempo atrás, outra polêmica. Quando o Jack Stewart falou que, na opinião dele, ele achava que o Hamilton não era tão bom quanto o Flange e tudo mais. E o Hamilton foi lá, olha, meu Deus, por que você está me perseguindo? Por que isso? Por que aquilo? Ah, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, que chororô. Aceitem, aceitem opiniões contrárias. E é isso que eu queria dizer. Que realmente, eu tive que fazer esse vídeo porque eu, quando eu vi toda a repercussão, eu entrei no Twitter, eu entrei no Twitter do Lando Norris, os comentários das pessoas. Ai, não seja essa pessoa. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente aqui vai deixar de seguir o canal, que vai vir comentar, vai me xingar. Não tem problema. É isso. Mas é isso, pessoal. Só queria dar a minha opinião sobre esse assunto, que realmente tomou conta da internet, do Twitter principalmente. Eu já não gosto do Twitter justamente por causa disso, por causa dessa coisa de cancelamento. Mas eu acho que esse assunto valia a pena falar, para mostrar aqui a minha indignação. Lando Norris, você é um banana. E é isso. Então, ficamos por aqui. Valeu, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal. E se você gosta do Butiquim aqui, que não vai muito na onda esse politicamente correto na Fórmula 1, siga no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você também não gosta do Butiquim aqui, você pode também deixar seu dislike. Pode compartilhar. Olha esse cara como ele fala bobagem. Mas pelo menos o pessoal vai estar aqui assistindo. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado. Até o próximo. Grande abraço e tchau.